Eu sou MC Marrudo e eu vou te falar Eu sou MC Marrudo e eu vou te falar Abaixa, levanta, sarra no fuzil, sarra no fuzil, sarra no fuzil a cá Abaixa, levanta, sarra no fuzil a cá No comunitário os moleque vai te mandar No comunitário os moleque vai te explicar Abaixa, levanta, sarra no fuzil a cá Abaixa, levanta, sarra no fuzil, sarra no fuzil a cá Eu sei que tu é bandida, sei que é mercenária Eu sei que tu é bandida, sei que é mercenária Vou te dar rajada, vou te dar rajada Vou te dar rajada, deleitada na sua cara Mafada, bandida, joga a buceta e quica Mafada, bandida, joga a buceta e quica Safada, bandida, joga a buceta e quica Safada, bandida, joga a buceta e quica 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 É o R15, caralho Eu sou MC Marrudo e eu vou te falar Eu sou MC Marrudo e eu vou te falar Abaixa, levanta, sarra no fuzil a cá Abaixa, levanta, sarra no fuzil a cá No comunitário os moleque vai te mandar No comunitário os moleque vai te explicar Abaixa, levanta, sarra no fuzil a cá Abaixa, levanta, sarra no fuzil a cá Eu sei que tu é bandida, sei que é mercenária Eu sei que tu é bandida, sei que é mercenária Vou te dar rajada, vou te dar rajada Vou te dar rajada, deleitada na sua cara Safada, bandida, joga a buceta e quica 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 Joga a buceta e quicas É o R15, caralho